Fala família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal e antes de começar o vídeo né deixe seu like aí por favor se inscreve no canal e compartilha galera beijo só aceita sair do Real Madrid né após receber o salário aí até o fim do contrato há muitos rumores ele vai deixar o não Real Madrid e é isso que eu vou estar explicando e falando no vídeo de hoje beleza então ficou curioso vamos para o vídeo é galera Gareth Bione exige receber todo o seu salário faltante até o fim do seu contrato que termina em 2022 para aceitar sair do Real Madrid e isso foi o que publicou no seu jornal as beleza o vencimento do atacante né até o fim do seu contrato resultaria em torno de 30 milhões de euros para o Real Madrid mas o real aparentemente não vai fazer o que o bem o que né e ele vai continuar no clube até o fim do seu contrato ou pode até vender antes né vamos ver o que vai acontecer aí nessa próxima janela de transferência tem vários clubes interessados no bem porque ele quase não jogam só tá no banco ali só recebendo o salário mesmo e é um dos salários mais altos né do Real Madrid e o Real quer reduzir a sua folha a sua folha salarial né quer reduzir e uma dessas opções é virando Bale o Ramos né e entre outras opções é galera o técnico Zidane né ficou muito incomodado com o comportamento do jogador né nas últimas partidas do campeonato espanhol em um jogo Bale Fiji está dormindo e no outro né ele fez gestos ali com a mão como se estivesse assistindo o jogo né com binóculos ele é um dos salários mais altos do Real Madrid né ele recebe por ano 167,4 milhões de reais então o Real Madrid quer se livrar desse jogador né para abrir salário ali abrir mais grana né o Real tem mais grana em caixa até fazer contratações novas aí já nessa próxima temporada né então o Bale não tá nos planos do técnico Zidane é um bom tempo e o Real tá pensando em vender ele né mas é difícil mano encontrar um clube que tenha poder aquisitivo né de comprar o Bale Bale ele tá bancando aí o seu salário até já houve né algumas propostas mas o Real Madrid não se convenceu né não aceitou essas propostas pelo Bale e ele segue no Real né só no banco ali só recebendo salário de boa então ele nem tá preocupado até essa situação né se resolver o Bale tá de boa ali só recebendo salário sem jogar galera esse foi o vídeo e é isso falo tchau e aí e aí e aí e aí e e aí e aí e e Tchau, tchau.